Olá pessoal, aqui é o Gugu e hoje estamos aqui na nossa rua e vocês podem notar aqui no fundo, estamos ao lado de alguns ciprestes e eles daqui a alguns dias irão ser cortados para que provavelmente eles vão ser substituídos por novas árvores então vou aproveitar e vou tocar uma música valsa dos 15 anos já que até eu tenho 15 anos, então vamos lá Música 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 Música